I took the long road, thought I'd be better on my own, sometimes what's right is wrong instead Cause I was too young, and I didn't understand that you were no one And I can't wait to see you again Fala tubers, beleza? Fotober trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E galera, no vídeo de hoje aqui, a gente vai estar colocando a pele na Maestria Máxima Finalmente liberando um título aí, um dos títulos que eu acho mais top Que é o Apelou, Perdeu, mano Essa aqui é a minha brawler favorita, pra quem não sabe E hoje, finalmente, depois de tanto tempo puxando, vamos estar pegando a Maestria Máxima nela, beleza? Mas sem mais enrolações, já bora deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho E bora lá pra partida Então bora lá, galera, primeira partida, mano, é contra o VTzinho, galera Essa partida aqui não tava gravando, mas eu vou mostrar pra vocês aqui porque foi muito da hora, mano Essa partida foi super disputada, galera Começou aqui a gente, então, ó, já fui me adentrando aqui no Galezinho, mano Coloquei o acessório ali pra mim não morrer, né, beleza? Consegui fazer um avanço legal Aqui os caras tava tudo paralisado, o Cruzinho jogou bem, né? Deixou os três paralisados de uma vez só Eu acabei morrendo aqui Renasci aqui de novo e agora a bora tá tentando se adentrar aqui, galera Ó, peguei a bola aqui Eu vou tentar levar pela esquerda, mano, muito bacana aqui, né? Se eu levar a bola pra um lado específico do mapa vai ser muito top Ó, tô com um Morteiro de Explosão, galera, como vocês podem ver, mano Essa Star Power Camp é muito boa, beleza? Eu prefiro bastante usar a primeira Star Power, né? Por causa que o barril dá muito mais tiro, né? Muito mais moeda Mas, mano, essa Star Power aqui é essencial, galera Sério, ela ajuda contra tudo Tudo e mais um pouco, beleza? Se você souber utilizar bem E souber utilizar o barrilzinho também certinho Pra sempre tá acertando o 3k de dano, beleza? É muito forte, mano, se usar isso aqui Aí, beleza, aqui eu tentei ficar um pouco... Eu tentei me infiltrar, né, galera? Tentei ficar mansinho ali, depois pegar o Spike Mas, enfim, a gente conseguiu pelo menos aqui recuperar o controle do meio, né? Aí, nessa hora aqui eu pensei em colocar um Morteirão aqui já Pra gente fazer a pressão absoluta E depois poderia até sair um golzinho, né, mano? Mas isso aqui eu acho que... Deixa eu ver... Não, não mataram Quase mataram ali o meu parceiro Mas tá de boa, estamos aqui na pressão Agora sim mataram ele, né? Essa hora aqui que deu uma bichadinha, né? Essa hora aqui os caras vão avançar, mano Eu acho que eles vão destruir o meu Morteiro também O VTC avançou ali Eu sabia que ele ia avançar, então só fiquei esperto só Aí, na hora que ele avançou, eu ajudei aqui o Kurozinho Já coloquei outro Morteiro recuado, né? Pra gente manter a pressão Porque se eu colocasse um avançado, talvez desse ruim, mano O Grey tava de TP, ó Nessa hora aqui também... É que eu não sabia, mano Eu realmente não sabia que o Grey tava de TP, né? Então o Grey meio que renasceu E já veio direto na minha cara E ele tava imune ainda, imagina, né? É muito roubado isso aí, galera Muito roubado, mano O cara dá TP em você imune Mas, enfim É... Vamos lá, ó O Galezinho tá aqui, né? Tentando procurar alguém Tentando recuperar o controle do meio Mas eu já tô aqui mais esperto que ele Eu vou tentar pegar o VTzinho, mano O VTzinho tá muito miado Um tiro e morre Ó, dei um tiro ali nele Só que ele deu TP em mim e matou, né? Aí já entramos pra prorrogação, galera Esse jogo aqui tava... Mano, tava muito assim, galera Sério, muito assim mesmo É... Ninguém conseguiu fazer gol, né? A gente fez uma pressãozinha ali Mas ninguém conseguiu fazer gol E a nossa compzinha aqui Tá bem melhor que a dos caras, né? Mas mesmo assim tá um pouco difícil Porque... Mano, os caras jogam demais, né? O VT e o Docinho, galera É o... Deixa eu ver... Acho que é o Edinho, mano É o Edinho ou o Wesley? Caramba, eu sempre me confundo na hora Mas eu acho que é o Edinho, galera Esse docinho aí é o Edinho, né? Aí nessa hora aqui A gente tentou fazer um avanço Meio... Meio forçado Consegui matar um Aí depois o meu... Bichinho ali ficou parado, né? Mas também não ia ter como ele tocar a bola Aí beleza O meu morteiro tava recuado Tava bem manso Nessa hora aqui A gente tentou fazer uma jogada Mas não deu certo Eu jurava, mano Que no cantinho dava Mas eu acho que... Se pá, foi... Foi meio bichado mesmo Eu ter feito isso, né? Mas enfim Tamo aqui na pressão ainda Graças ao morteiro Esse morteiro é divino, galera Sério, nossa Como eu amo esse personagem, velho E também esse morteiro Que é muito bom Aí o carinha do meu time Tava de super Conseguiu chutar ali A gente matou os três E fez o gol, mano Muito, muito forte Agora sim Bora pra nossa realmente Primeira partida aí, né? Partida gravando E a gente achou três assassinos, mano Vamos ver aqui Se a gente consegue Tá levando a melhor contra eles, né? É o Leãozadas Um Corvo E o Mortis, mano É bem interessante A penezinha ficar sempre perto De alguém do time Beleza, galera? Porque às vezes Um personagem ruxa E ela não tem muito dano Forte pra matar o cara, né? Mas isso é só no começo Depois que ela pega o morteiro Eu vou mostrar pra vocês aí Que é muito bacana, viu? O cara Sempre que ele ruxar em você Você joga o morteiro E você pode até brincar Com os caras, mano É muito da hora mesmo, ó Que nem tô de morteiro agora, né? Eu posso colocar esse morteiro Pra pressão Eu posso... Ó, tá vendo? Eu afastei o Mortis, né? O Mortis... Mano, ele morreu de um jeito bizarro, cara Sério Eu já... Eu já tava de... Eu já estive de Mortis, assim Uma pene jogou o morteiro na minha cara E eu vou falar pra vocês Isso que é muito chato, viu? E vou... Mano, você perde toda... Todo o rumo da coisa, tá ligado? Você... Então, mano Muito forte mesmo, galera Muito forte mesmo Mas... Agora sim, galera Eu acho que eu vou colocar um... Ó, aqui eu coloquei o morteiro Só pra matar esse Mortis, né? Talvez eu não devesse ter feito isso Eu não sei Mas vai ser gol de qualquer jeito Ou não Não sei Vamos ver aqui, ó Toma aqui liãozadas Beleza, meu morteiro ainda tá ali na pressão, né? Os caras vão ter que gastar tiro Pra destruir o morteiro Ó, o Corvo gastou os tiros Tudo dele pra destruir o morteiro, né? Então ele não pode avançar ainda E eu já tô quase perto de outro morteiro, mano Ó, peguei Beleza, peguei Agora sim Eu acho que eu vou deixar esse morteiro aqui pra pressão, mano Ou não Não, a gente vai fazer o gol aqui já, galera A gente vai fazer o gol Não precisa gastar Beleza Só matar aqui o liãozadas Beleza Entrou com o bala e tudo Não tem mais um minuto aí de jogo Só que eu já tenho um morteiro aqui já, né? Esse morteiro aqui eu não vou gastar pra dar pressão, beleza? Contra assassino É meio... É meio... É meio bichado, galera De você gastar morteiro contra pressão, beleza? Quando você tá com essa star power aqui Por causa que... Caramba, mate... Nossa, meti um tripouquinho O que que é isso, galera? Esse criou até outro morteiro Eu tava dizendo pra vocês, galera Gastar morteiro contra três assassinos assim Não é tão interessante, beleza? Pra pressão Por causa que eles se movimentam muito rápido, né? Tipo, atrapalha um pouco Mas, às vezes, é melhor você guardar o morteiro no seu pé Pra caso ele avance você, beleza? Mas, enfim Ó, aqui a gente... Mano, eu acho que essa partidinha aqui vai bichar, véi Caramba A gente já começou tomando um golzinho, né? Os caras tá com três assassinos ali também É muito... Muito forte mesmo essa compzinha deles Mas, bora tentar virar esse jogo aí Porque, como eu disse pra vocês, né? A penizinha, ela fica mais interessante de se jogar Depois que ela pega o morteiro, galera Porque com o morteiro, como eu disse pra vocês, né? Você afasta qualquer assassino aí E tem muitas situações aí que, mano Sério, ajuda demais ele se ter um negócio, né? Aqui eu não consegui tá sobrevivendo O corvo, infelizmente, me matou Vamos ver se meu time é que faz o gol, mano Tá, beleza Não deu pra fazer Os caras defendeu demais Aliás, esse personagem é muito chato, cara Muito chato Eu odeio o Buzz, galera Eu odeio o Buzz Não sei o que vocês acham Mas eu odeio o Buzz Ó, e quase até fez o gol aqui Vocês viram? Mano, se ele deixasse mais na direita Ele fazia, galera Ele fazia Mas, enfim, ó Matamos ele aqui Tô com morteiradas, né? Posso Eu posso até agressivar pra cima da BB Pra cima desses Brawlers É muito da hora, mano A BBzinha, galera Eu posso agressivar pra cima dela E na hora que ela for dar o tapa Eu jogo o morteiro Ela perde o tapão Fica toda desnorteada Depois eu mato ela, mano Posso matar até com o Barril, né? Mas, eita Eu falando que podia matar ela Do nada veio uma bug na minha cabeça Mas, enfim É... Meu time é que matou aqui os caras Boa demais Ó, tô aqui com o meu Com o meu morteiro de explosão Beleza O bichinho aqui também conseguiu matar A boneca ali também Nossa, tô esquecendo os nomes do Brawler tudo, cara Foi mal, galera Foi mal Mas hoje eu tô Hoje tá difícil Hoje tá difícil Eu coloquei o morteiro pra pressão ali Porque agora sim A gente vai precisar de uma pressãozinha Pra poder fazer esse gol aqui, né? É... Já quase cicloi outro morteiro Não fiquem com medo de gastar morteiro, tá, galera? Pode gastar morteiro aí Onde vocês quiserem, né? Desde que seja um bom morteiro Porque a Penny recupera o morteiro muito rápido, cara Muito rápido mesmo, né? Sempre os caras tá junto Então você tem o barril Que divide as balas e... Né? Então... Enfim É... Ó, os caras veio aqui Tentou uma tentativa de rush muito forte, né? Mas não conseguiram Eu usei o barril certinho Deu todas as moedas do barril E depois eu também peguei o morteiro, né? Porque, mano Como deu todas as moedas do barril Ou seja, é como se eu tivesse acertado Três tiros no buzz Eu nem tinha três tiros, né? Mas enfim De realizadas conseguimos ganhar aqui Bora lá pra próxima Mais uma partida iniciada Bora lá, galera Essa aqui eu acho que eu esqueci de gravar o comecinho Mas enfim É... Tem uma jackzona ali Tem um... Um corvo E também tem um ash, mano Essa partida aqui vai ser meio complicada, viu? Os caras tá muito fortes ali Mas... Enfim Já consegui tá matando essa jackzinha aqui Vou matar o ash agora também, ó Deixa eu ver Coloquei o morteiradas aqui Pra ver se ele caía O cara tá ali, beleza E essa jack não vai deixar a gente fazer o gol Mano, eu queria ter alguma coisa pra poder fazer o gol Mas não vai dar, infelizmente Ó, matei o corvo Boa demais Toma aqui jackzinha Beleza Ó, deu dano pra caramba Vocês viram? 2.200 e pouco de dano Isso aí é o poder do RT, galera Esse personagem é muito bacana Com... Com o personagem de tiro único no time Até com os personagens que dá... Que dá tiro... Vários tirinhos, né? Mas ele é melhor com os braços de tiro único Porque... Mano, bufa muito o tiro deles O tiro deles dá muito dano, cara Muito dano, né? E o RT pode marcar toda hora Ou seja, o RT dá um tiro E a pene dá outro E dá dano pra... Pomba, né? Então... Mano, muito bom Nessa hora aqui A jackzinha acabou destruindo o meu morteiro Eu não consegui afastar ela com o range da explosão do morteiro Infelizmente, né? Mas tá de boas aqui, ó Vamos conseguir defender Já tô de outro morteiro já Como eu disse pra vocês, galera Não fica com medo de gastar morteiro Porque morteiro recupera muito fácil, mano Já joguei outro aqui na cara dela Mesmo pra largar desse folgada Ela veio toda folgada Vocês viram pra cima dos 3? Não existe isso não, galera Não pode não, mano Assim, viram pra cima de um RT Uma Max e uma Penny Mas enfim Ó, matamos aqui Agora esse passo é um golzinho, hein? Ó, toma aqui Jackzadas E o Corvo não conseguiu matar Os caras tá louco pra me matar, galera Tá louco Tá maluco Mas não vão Não vou conseguir Já tô de outro morteirinho aqui já Esse morteiro aqui eu não sei o que eu faço com ele, mano Não sei se eu guardo pra pressão Não, ó, toma aqui, ó Ai, não pegou ele Não pegou ele, mas tá bom Pelo menos ficou pra pressão, né? Posicionei ele bem E ao mesmo tempo tentei fazer o que eu queria fazer É... Agora bora avançar Agora sim tem que sair um golzinho, mano Vou tocar aqui pro RT E o RT tá com o escudão dele E será que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui Afastou pro lado Caramba, esses caras é muito chato, galera Muito chato mesmo, mano É dois tanquezadas Tipo, com muita vida E... E um Crow, né? E um Crow Muito chato mesmo essa campezinha deles, mano Mas beleza Agora sim eu vou colocar um morteirado aqui pra pressão, né? Pra gente conseguir alguma coisa Não sei, quem sabe Esse morteiro acertar um tiro Vocês viram, né? O morteiro deu um tirinho aqui na Jack Colocar outro já Toma aqui Matei a Jack Boa demais Eu já tô perto de outro morteiro, galera Caramba A Penny eu acho que é o Brawler que mais cicla rápido A super no jogo Quer dizer Tirando o Stu, né? É que o Stu não... Mano, o Stu não conta, galera O Stu... Enfim Mas tirando o Stu, galera Eu acho que a... Eu acho que a Penny é o Brawler que mais cicla ult rápido no jogo Sério É muito... É muito rápido, mano Muito rápido Mas enfim É... Meu RT aqui talvez faça o gol Tentei fazer e não conseguiu Beleza, tá manso É... Toma aqui as x-adas Calma aí, toma uma Toma duas Matei, beleza Se eu pegar um hit aqui Eu pego a Super E a Max pode tocar pra mim Eu peguei a Super Deixa eu ver se a Max vai tocar Não quis tocar Chutou ali na Jack Toma aqui Beleza Mano, eu tô fazendo muita pressão aqui, ó Toma aqui Explosão Só tocar pra mim Tocou, tocou, tocou Não quis tocar Foi... É... Foi tentar fazer de Super Não conseguiu Mano, tá difícil Timão Cadê a bola no meu pé? Mano, os caras não... Tá muito na fome, galera Muito na fome Aí, aleluia, tocar a bolinha Não foi o gol caramba Que bicheira, véi Que bicheira Mas tá de boas, tá de boas, ó Fizemos um gol Boa demais E bora lá pra nossa Última partidinha do vídeo Beleza Última partida do vídeo, galera Bora lá Contra dois... Três assassinos, basicamente De novo, caramba Só tá vendo assassino nesse mapa, né Ainda bem que a gente tá com uma copizinha Interessante, né Contra assassinos E... Deixa eu ver aqui Meu time eco já saiu dentro aqui já Vamos ver se os caras conseguem o domínio do meio Não conseguiram Deixa eu ver se eu mato esse mortezinho Matamos Boa demais E tem um... Tem um surge vindo aqui pra cá, mano Beleza O surge não fez muita coisa Coloquei o morteirinho pra pressão aqui já Porque valia a pena Deixa eu ver aqui Matou o cara ali Tá meio difícil, galera Tá meio... Tá meio azedo aqui Pra poder conseguir o... O domínio A pressão desse meio, né Mas bora ver o que a gente vai conseguir fazer aqui, mano Ó, calma aí Fengizado Esse feng... Mano, esse feng tá maluco, galera Ele tá maluco Ele tá todo... Tá todo grandão Todo folgado, né Eu tenho... Eu tenho uma raiva, galera Quando o cara fica todo folgado assim, mano Depois que ele leva um gol Ele começa a mandar... Ó, levar o gol, não falei? Ó, aqui, pessoal Ele mandando carinho de bravo Vamos ver, vamos ver Calma aí Deixa eu subir aqui pra cima Ó lá, ó lá Olha ele atirando no time dele Não falei? Não falei? Quando o cara tá todo folgado assim, mano Eu não sei, galera Eu não sei o que passa na cabeça desses... Desses mano aí Mas aí fica todo folgado assim Leva um gol Fica todo bravo, ó Tá vendo? Foi ficar atirando no time do... No... No próprio time? Aí, ó Tomou o gol Bem feito Pra... Pra largar desse otário Mas enfim, galera Conseguimos aqui ganhar a última partida, mano Muito das faces aqui Foi até o craque Nem... Nem sei o que eu fiz na partida Mas eu fui o craque E conseguimos estar pegando o ouro 3, galera Agora bora tá colocando aqui O nosso titulozinho Muito... Muito bacana, né? Apelou, perdeu Esse título aqui eu queria demais, mano Porque é da minha brava favorita E também é um título muito top, né? Se não fosse um título top Eu acho que eu continuaria com o vidente Mas agora Se vocês me encontrarem Nas partidas, né, mano? É... Então se você ver um apelou Perdeu aí Provavelmente 100% vai ser eu, beleza? É... Mas enfim Galera, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Se inscrevam aí no canal E é isso Eu vou ficando por aqui Valeu, falou e fui!